Boa noite, família amada, na paz do Senhor Jesus. Amém? Eu sou Marli Regiane, com mais uma oração da noite, aqui no canal Marli Regiane, levando Deus à família. Sejam bem-vindos ao nosso momento da oração. É um prazer, é uma alegria muito grande ter você aqui comigo, para junto clamarmos ao Senhor. A palavra do Senhor diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós temos um Pai poderoso, amoroso, misericordioso, que cuida de nós, não devemos temer mais nada. Aleluias! Porque Ele está conosco, porque Ele nos livra de todo o mal. Amém? Glória a Deus, guarde esta palavra em seu coração. Aleluias! E eu te convido nesse instante, vamos nos colocar na presença do Senhor. Oremos! Glória, 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 glória a Deus. Aleluias! Glorioso Deus, maravilhoso, soberano eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, aqui eu me coloco na Tua presença, santa, bendita e gloriosa. Aleluias! Mais uma vez, Pai, nesta noite, aclamar a Ti, meu Deus. Aleluias! Aleluias! Primeiramente, Pai, eu quero agradecerte por este dia maravilhoso, Pai. Aleluias! Onde o Senhor tem nos abençoado, onde o Senhor tem nos guardado. Oh, Deus maravilhoso, abençoa também a noite. Aleluias! Acampa teus anjos, Senhor. Aleluias! Dentro do meu lar e dentro de cada lar, Senhor. Aleluias! Para abençoar e guardar a cada família, a cada um, meu Deus. Contempla, contempla, Pai, esta vida. Aleluias! Que está a aclamar juntamente comigo, Senhor. Lá onde a minha voz estiver entrando. Aleluias! Que o Espírito Santo entre fazendo uma obra, uma obra tremenda, uma obra gloriosa. Aleluias! Na vida deste homem, na vida desta mulher, oh, Deus Santo, oh, Deus Glorioso. Contempla, Pai, contempla este clamor. Contempla, Pai, o clamor de cada um, meu Deus. Aleluias! Oh, Deus querido! Olha quantas lágrimas, Pai, são derramadas. Diante do Teu altar, Senhor, quantas lágrimas são derramadas diante da Tua presença, meu Deus. Pedindo, Pai, pedindo o Teu socorro, pedindo, Senhor, que o Senhor venha a fazer a Tua grande obra nesta vida. Ah, Pai, porque quando as forças humanas falham, é aí que a força divina, é aí que a providência vem dos céus. Descortina os céus, Senhor. Aleluias! Derrama, derrama bênçãos, derrama chuva de bênçãos sobre esta vida, sobre este lar, Senhor. Aleluias! Ah, meu Pai amado, a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor nos escolheu desde antes de nascermos, antes mesmo de sermos gerados. O Senhor já nos conheceu e o Senhor já nos amou. Aleluias! E o Senhor nos escolheu e é o Senhor que tem nos guardado. Aleluias! Obrigada, Pai, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, pela Tua presença. Obrigada por nos escolher, Senhor. Aleluias! Para sermos herdeiros do céu. Aleluias! Oh, Jesus querido, obrigado por entregar Seu Filho amado por nós, para nos dar salvação. Obrigada, Jesus, por nos dar o Espírito Consolador, para nos guardar, para nos dar força, para nos dar graça em todos os momentos, porque muitas vezes as lutas são grandes, mas o Senhor diz que assim como o Senhor venceu, nós também venceremos. Eu creio no Teu poder, eu creio na Tua provisão, Senhor. Aleluias! Ah, Deus amado, ah, Deus querido, dá graça para este homem, dá graça para esta mulher. Aleluias! Para trilhar, Senhor, o Teu caminho, o caminho santo, o caminho do Evangelho, o caminho da salvação. Aleluias! Oh, Deus Santo, Deus Poderoso, perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas, nossas iniquidades. Perdoa, Pai, os nossos pensamentos, o nosso agir, o nosso falar, Senhor. Oh, meu Pai, dai-nos, Senhor, sabedoria, para que possamos, Senhor, viver conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade, Senhor, para que venhamos a entender e obedecer, Pai. Aleluias! Aquilo que diz na Santa Escritura, ah, meu Pai, aleluias! Santo, santo, santo é o Senhor. Ah, Jesus querido, inclina-te, inclina-te do Teu trono de glória e contempla, contempla cada vida, Senhor, contempla cada um, meu Pai, contempla cada um que necessita de Ti nesta noite. Ah, Jesus, vai honrando a fé, Senhor, honra a fé, meu Pai. Aleluias! Dai-nos, Senhor, dai-nos, Pai, discernimento, dai-nos entendimento, dai-nos clareza, Senhor. Aleluias! Ah, Deus glorioso, fala, fala em cada coração, Senhor, fala em cada mente, oh, meu Pai. Ah, Senhor, dai-nos a Tua direção, a direção do Espírito Santo de Deus. Aleluias! para andarmos e agirmos conforme a Tua vontade, Senhor, nos ensina a ser vigilante, Senhor, oh, meu Deus amado. Nos ensina, Pai, aleluias, a trilhar este caminho santo. Nos ensina, Pai, a nos desviar do mal. Nos ensina, ah, Senhor, a fugir, Senhor, dos laços, Senhor, dos laços malignos, das oferendas, Pai. Aleluias! Para tentar nos distanciar de Ti, Senhor, tirar o nosso foco da Tua presença, Pai. Aleluias! Repreende todo o mal, Senhor. Repreende, Pai. Aleluias! Toda investida de Satanás, com intuito, aleluias, com o intuito de nos afastar de Ti, Pai, de fazer perdermos a salvação. Ah, meu Deus! Santo, santo é o Senhor! Louvado e engrandecido é o Teu nome. Segura firme em nossas mãos, Senhor, nos dando graça e força para ultrapassar, Senhor, as barreiras. Aleluias! Para ultrapassar, meu Pai. Aleluias! Glória a Deus! A tempestade que se levanta, Senhor! Ah, Pai amado! Ah, Pai querido! Senhor! Eu não peço, Senhor, que cesse a tempestade, mas eu peço que o Senhor ande conosco. Aleluias! Com glória, glória, glória a Ti! Papai querido! Papai amado! Senhor, abençoa, abençoa cada inscrito do canal, abençoa esta família cristã, abençoa cada um que está diante da Tua presença, clamando a Ti, Senhor. Senhor, abençoa cada um do grupo de oração, abençoa, Pai, o meu ministério, abençoa, meu Pai, a cada um que está à frente de trabalhos evangelísticos, Senhor. Senhor, abençoa nossos irmãos em Cristo, abençoa, Pai, a cada jovem, a cada criança, ah, meu Deus, a cada bebê, a cada senhor e senhora, abençoa este Pai, esta mãe de família, abençoa, aleluias, os velhinhos, Senhor. Senhor, oh, meu Deus, santo, santo é o Senhor, acampa Teus anjos ao nosso lado, guardando-nos, livrando de todo o mal, Senhor. Abençoa nossa noite, Pai, aleluias, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por nos ouvir, muito obrigada, Pai, pela Tua presença, por estes instantes, Pai, de oração, meu Deus, buscando a Tua face, Senhor. Aleluias, aleluia, aleluia, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor, louvado e engrandecido é o Teu nome. Ah, Pai amado, dê uma noite tranquila, uma noite abençoada a cada um, Senhor, e fica conosco. É o que eu te peço e te agradeço para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluias, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijão no teu coração.